e aí galera do youtube beleza sejam bem-vindos ao canal essência x meu nome é luiz henrique estou aqui galera com o jogo dragon ball legenda bom galera eu vou mostrar aqui pra vocês eu concluindo aqui na batalha x battle 4 usando o challenge aqui o flip over de 1 milhão e 750 e o de 1 milhão e 750 beleza vamos lá o e e Tchau, tchau. 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 É isso aí, cara? Uh! Então, vamos! Uh! 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 Hum! 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 O que é isso? Tá aí galera, objetivo concluído, cheguei a um milhão e oitocentos e poucos mil, ou seja, conclui os dois objetivos, beleza? Deixa eu só confirmar aqui Tá aí galera, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, o seu apoio é muito importante aqui pro canal, beleza galera? Vou ficando por aqui, ah, qualquer dúvida deixa nos comentários, beleza? Tudo que eu puder tá ajudando vocês eu vou ajudar Eu tenho vários links na descrição do vídeo, tá? Sobre vários tutoriais que eu fiz aí pra tá ajudando vocês, beleza? Só não esqueça de colaborar com o canal Vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, fui!